Fala Cristiano Loureiro, fala comigo Cris Loureiro Doze e um menina, doze e um Que Loureiro tava falando aqui no pé do meu ouvido Olha, doze horas e um minuto, você tá preparado pra responder a pergunta Você que tá na Cachoeirinha, na zona sul da cidade Como é conhecido o repórter Wanderlei Modesto? Homem do sapato azul Responde aí, hein? Vamos votar em definitivo com o nosso Emerson Santos Mas antes disso fica ligado Minha casa Na minha casa agora No ar Na minha casa e minha vida Não, mas não fala, homem Não fala, é programa do governo, não fala Doze e dois, hein, Emerson? É, entrega Alô, Emerson, olha aí, galera jogando futebol Sabe jogar futebol? Quero ver Isso, é pé de pato Pé de pato Aqui você sabe Tá pensando que eu não jogo bola, é? Olha aí, ó, tô com o menino aqui, ó, com a rapaziada aqui Bateu uma bolinha Porque agora chegou o grande momento do quadro na minha casa agora Oi, tudo bem? Olha aí a menina aí assistindo aí, ó Oi, menina, tudo bem? Aquela menina ali joga bola também, viu? É, então vamos lá, gente Obrigado, galera Daqui a pouco eu volto aí pra gente bater mais uma bola É o seguinte, quem é que assiste o programa aí? Você, qual o seu nome? Janaína Janaína, tá assistindo o programa? No momento Sim, no momento não, que tá aqui, né? Aqui é tua casa? Ah, meu Deus do céu É mesmo, tá assistindo no Face Cala a boca, cachorro Olha ali, Maurílio Cala a boca, cachorro É o seguinte, minha amiga Cadê a cozinha? Cadê a panela? Cadê? Ah, vem aqui, Maurílio Cala a boca É, olha aí, ó Feijão Vamos ler, vamos ver Frango O que mais? Arroz Frango Feijão Dois feijões aqui, é? É, porque vem os meninos tudinho aí da água Ah, entendi Entendi Esse feijão de hoje? É de hoje É de agora É de agora Ah, farofinha Deixa eu ver, mostra aqui o frango aqui, ó Quem gosta? Quem come esse pé? O Fly come esse pé Mostra o Fly O Fly come É Vamos lá, minha amiga É o seguinte, eu quero saber Qual é o nome do nosso repórter? Qual é? O Homem do Sapato Azul O Vanderlei Modesto é conhecido como? O Homem do Sapato Azul Tem certeza? Absoluta Ganhou! Ganhou um presente aqui Salmo 91 Muito obrigada Sejam todos bem-vindos Amém Amém Obrigado, minha amiga Beijo, beijo Beijo pra quem? Beijo pra quem? Beijo pro meu netinho Que tá lá fora brincando Os meus vizinhos Por favor, vem mais vezes aqui, hein Então pronto Obrigado Eita, a mulher só veio pra gritar aqui Agora vamos lá, gente Tem mais gente assistindo aqui Que eu vi E prepara aí Cadê o povo daí de cima, hein? Cadê? Olha só Tem mais gente aqui Aqui nessa casa Cadê? Oi, 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 oi Tá assistindo, né? Tá Cadê? Abre essa porta aí Deixa eu ver aqui Cadê? Quem é que vai falar comigo Calma cachorro, sou do bem Pelo amor de Deus Oi amiga, tudo bem? Oi, tudo bem Qual o seu nome? Tatiana Tatiana Tatiana, você mora quanto tempo aqui nesse bairro? Sete anos Sete anos, né? Tá certo É o seguinte Vamos aqui Vamos aqui Que aqui também é um comércio, né? Também, né? Sim, sim Ah, uma taberna aqui Que vende tudo, né? Vende, enfim Vende estivas em geral Isso Tá certo Qual o nome do repórter Vanderlei Modesto Ele é conhecido como? O Homem do Sapato Azul Tem certeza? Sim O Homem do Sapato? Azul O Homem do Sapato Azul Ganhou! Ganhou esse presente aqui da loja de variedade Salmo 91 Muito obrigado, tá bom, minha amiga? Pela sua audiência Eu te agradeço por vocês estarem aqui No Prozamin Na nossa área aqui Eu agradeço tudo, tá bom? Tá certo, minha amiga E é o seguinte Cadê? Não tem nada aqui nessa cozinha? A gente já almoceve Ah, o que vocês almoçaram? Peixe Um peixinho aqui Ah, entendi Deixa eu só dar uma olhadinha aqui nessa geladeira Olha a geladeira! Olha a geladeira Hum, é delícia Esse abacaxi Delícia, delicioso Que cozinha legal, né, gente? Bacana Minha amiga, muito obrigado, tá bom? De nada Eu que agradeço a vocês estarem aqui na nossa casa Participando desse programa Eu fico muito feliz, tá? Tá bom E o que é esse... Pente fino Pente fino pra tirar piolho? Isso Eita, pra mim é? Bora, gente, bora É aqui, né? Aqui em cima É aqui em cima Vamos lá Queremos agradecer vocês Pela audiência Pela participação Vocês dos quatro cantos da cidade de Manaus Sexta-feira eu estarei em algum bairro Na cidade, em alguma zona de Manaus Olha as crianças Olha os curumim Olha só de curumim aí, gente E daqui a pouquinho Eu tô chegando Cadê? Onde é essa casa, bebê? Onde é essa casa? Aqui é essa casa? Olha essa vista aqui, gente Olha a vista aqui desse bairro Aqui, ó Aqui é o Gilberto Mestrinho Posso entrar na casa de vocês? Oi! Cheguei! Tudo bem? Tudo! Qual o seu nome? Qual o seu nome? Iris Sam Iris? Sam Iris É Ah, tá certo E o nome dele? André, minha esposa E o nome dela? Hilary Hilary Cretton? Hilary Eita! Quem é que tá almoçando aqui, hein? Vocês Então vamos lá Vamos pra cozinha Vamos pra cozinha Pega logo uma colher pra mim, por favor Nós temos... Hum, esse feijão tá bom A saladinha O que que tem aqui? Olha, tem um franguinho Cadê? Deixa eu provar Aqui, rapidinho Deixa eu provar aqui Esse feijão aqui Não tá quente não, né? Tá um pouquinho Tá um pouquinho Ah, deixa eu pegar Não, não Prato não Deixa eu só ver o girimãozinho aqui Aqui embaixo aqui Deixa eu ver 3, 2, 1 Hum Tá bom, né? Tá ótimo Tá ótimo Tá ótimo, delicioso Eu vou já comer mais Eu vou já comer mais, gente Pera aí, tem um franguinho também aqui, ó Pode pegar, pode pegar Gente, que delícia essa comida Comida caseira Maravilhoso Olha, geladeira É Agora, minha amiga É o seguinte Eu quero saber de vocês Qual é o nome Como ele é conhecido? O Vanderlei Modesto, nosso repórter Como ele é conhecido? O homem de sapato azul Eu acho que é sapato branco Não, é azul Não, é vermelho Azul É rosa Azul Gente, é rosa Não é rosa, Maurílio É o homem que é sapato rosa Azul Será? Azul É, pai Ganhou! Ganhou esse presentão aí Da loja Variedade Salmo 91 Obrigado Obrigada A TV Agora Obrigada A Marcia Lasmar Bruno Emerson A equipe toda Eu estudei com a Marcia Lasmar Ah é, vem falar esse negócio aqui Vamos aqui pra fora Vamos aqui fora Com mim, rapidinho Fala pra ela aqui Como que é essa história, minha amiga? Calma aí, Nilzinha Como é que é essa história? Você estudou com quem? Camarça Lasmar Na Santa Terezinha É um beijo, Marcia Olha o Deus É vermelho É vermelho Oh, meu Deus do céu É um prazer te ver, viu? Vem visitar a gente aqui Vem, traz ela Um beijo Obrigada por ter vindo aqui na nossa casa Em cada casa aqui do próximo Eu me tô levada Um beijo Só um segredo Como é que a Marcia era quando ela era espiritada, né? Ela sempre foi assim Eu sou fã dela Sempre foi assim Desde criança Desde criança Sempre eu disse assim Quando a professora perguntava uma coisa Ela era a primeira a levantar a mão Olhem, tem jeitíssima Gente, eu volto com vocês aí no estúdio Porque amanhã eu estarei ao vivo aí No estúdio com a Marcia Lasmar E na sexta-feira eu vou estar em algum ponto da cidade de Manaus Um beijo Tchau Vamos dar tchau pra todo mundo Tchau Beijo 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 Eu era a primeira a errar Sempre fui a primeira a errar Eu era a primeira Não, eu era a primeira a levantar a mão Eu era a primeira a errar A gente sempre A gente aprende a errar Na sexta-feira O Emerson Santos vai estar lá na zona centro-oeste Alô, Nova Esperança O Emerson Santos vai estar aí levando muitos prêmios pra você, viu? Lá da Variedade Salmo 91 Fica ligado E daqui a pouquinho a gente vai pro intervalo Daqui a pouco a gente vai trazer um blocão de polícia pra você que tem do outro lado E dentre as notícias Um homem de 22 anos que foi preso Suspeito de tentar escuprar a ex-namorada dele mediante ameaça Ele tava querendo fazer sexo com a namorada à força Ameaçando divulgar fotos dela Fotos dela íntimas É já já Um absurdo, viu Bruno? É já gente E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí